Nós estamos diante de uma discussão muito grave hoje na comissão do Senado que analisa o processo de impeachment da Presidenta da República. Vários dos requerimentos que nós fizemos foram negados pelo relator Anastasia e, a meu ver, sem nenhum fundamento. O mais grave deles é aquele que nós pedimos, as juntadas no processo de fitas que mostravam diálogos, e foram divulgados essa semana, entre senadores, líderes políticos, onde fica claro que esse processo de impeachment não visa efetivamente punir a Presidenta da República por crimes que ela praticou. Ao contrário, fica claro que eles querem tirar a Presidenta da República porque ela não interveio para parar a Operação Lava Jato. Ou seja, quando a Presidenta da República age de uma palavra absolutamente correta, querem que ela se afaste por isso, para impedir a Lava Jato, ou seja, para evitar as investigações. Isso caracteriza algo que nós temos dito desde o início do processo, que é o desíduo de poder. Caracteriza claramente que esse processo não é movido de maneira legítima. Então, por essa razão, nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo, fora outros problemas. Estão encurtando o prazo do processo. Para quê? Justamente para que nós possamos ter uma agilização do processo, para consumar o impeachment sem que nós possamos defender. Da mesma forma, estão evitando que a defesa se pronuncie. Eu fui intimado ontem para falar sobre requerimentos da acusação. Não permitiram que fosse comentado sequer esses requerimentos. E o senador Nassadinho já colocou a sua posição. Ou seja, é uma afronta clara ao direito de defesa, inclusive em uma situação talvez até mais grave do que acontecia na Câmara, quando quem comandava era Eduardo Cunha. Porque lá ele se dizia, olha, quando chegar no Senado nesta fase, aí vocês vão poder fazer a prova. Pois bem, nós estamos agora querendo fazer a prova. Só que não quer ir nos deixar. Uma situação de violência muito clara, triste, em relação àquilo que é uma prerrogativa de qualquer pessoa acusada. O direito de fazer a sua própria defesa.